Olá, bem-vindo a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não perca a oportunidade de curtir a nossa página e se inscrever no canal. Você que está no Spotify, seja muito bem-vindo. Hoje nós recebemos o comissário da Organização dos Estados Americanos, a OEA, para o antissemitismo, meu amigo Fernando Loutenberg, doutor Fernando Loutenberg, grande advogado. Fernando, obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra para a gente ter você aqui. Obrigado, o prazer é meu estar com você, Ricardo, o pessoal da Fizesp e prestigiando essa iniciativa tão importante quanto o podcast. Show. Fernando, nós vamos falar um pouco aí, obviamente, sobre antissemitismo, que é o tema que você está tocando hoje, mas também contar um pouco de bastidor do que você puder contar da sua passagem pela CUNIB, já que você pegou uma eleição presidencial anterior, né? Hoje nós falamos em polarização, mas há quatro anos atrás não era muito diferente, né? É verdade. Então, nós passamos momentos também bastante tensos. E como você acha que um representante da comunidade, na ocasião você era o presidente da CUNIB, deve se portar num momento de tanta polarização? Como você vê este momento e qual você acha que tem que ser o papel das nossas instituições? Então, Ricardo, você vai lembrar que você participou de alguma maneira também desse momento e eu acho que o papel da representação comunitária é buscar espelhar o pluralismo que a comunidade tem, ou seja, tem pessoas na comunidade com posições políticas da esquerda à direita, passando pelo centro, centro-direita, centro-esquerda, e não cabe em primeiro lugar a representação comunitária, a representação comunitária tomar partido. Esse é o básico. A partir disso, respeitando o pluralismo, eu entendo que o papel da representação comunitária deve ser estar em contato com os candidatos e levar a eles o conhecimento dos temas que são importantes para nós. Então, o que foi feito naquela época? Fizemos uma carta com nossos princípios e valores, tratando dos temas que para nós são relevantes e levamos aos dois candidatos que chegaram ao segundo turno, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Fernando Haddad. No caso do Bolsonaro, foi entregue ao Gustavo Bebiano, que então era o secretário assessor dele, e no caso da chapa do PT, para o Jacques Wagner, que levou ao Fernando Haddad. Então, eu acho que tem que ser por aí. E nós sofremos, naquela época e no começo do atual governo, uma tentativa de apropriação da comunidade e da sua representação por pessoas ligadas à chapa vencedora. Então, foram momentos tensos, mas eu entendo que a gente conseguiu resistir a essa tentativa e, ao mesmo tempo, manter a nossa independência e o nosso posicionamento plural e equidistante. O que eu acho que é muito bom, posso advogar em causa própria, que é dizer que as nossas instituições são maduras, a CUNIB, as federadas, de um modo geral, são maduras nesse sentido, porque houve uma mudança de gestão, hoje o Cláudio é o presidente e a linha segue exatamente a mesma, de que distância, de apartidarismo e a comunidade tem que se sentir representada na sua totalidade. Então, isso eu acho que é um gol que foi implantado gerações para cá, mas que mostra o quão maduro são as nossas instituições, você não acha? Eu acho que sim, eu estou de acordo, eu acho que a gente tem um aprendizado dentro do processo democrático, que é recente no Brasil. A gente está falando de eleições presidenciais livres desde 1989, quer dizer, não tem 40 anos ainda, e acho que esse processo vem se aperfeiçoando e se consolidando, apesar dessas tentativas de apropriação. De ambos os lados, não é? A representação, é, mais de um do que de outro. Agora, mas em outras épocas você teve do outro lado também a apropriação. Também, porque existe, e acho que muita gente tentando falar em nome da comunidade, tem um aproveitamento por parte de candidatos, eu vi alguns posts recentemente, a comunidade apoia, não sei quem, que é algo que a gente sabe que vem do candidato, não vem da representação comunitária. Então, acho que sim, acho que há uma maturidade, acho que há uma institucionalização desse papel e espero que assim continue. O que eu sempre aprendi é que nós temos que trabalhar com quem está no governo, né? Óbvio que o processo eleitoral é democrático na sua forma individual. Cada um vai na urna, vota em quem ele quiser, mas depois a comunidade trabalha com o poder constituído democraticamente, seja ele de direita, esquerda, centro, enfim. Uma vez eu ouvi uma frase do Ehud Olmert em Israel, quando ele disse que o melhor presidente dos Estados Unidos para Israel é o que está na cadeira naquele momento. porque é com ele que você vai ter que trabalhar, é com ele que você vai ter que negociar. E eu acho que a comunidade mostra que quer o bem do Brasil, independente da sua posição. Mas essa polarização vem preocupando, de um modo geral, a sociedade brasileira e a comunidade em particular também, né? Hoje você tem rupturas aí, pessoas brigando nas suas próprias famílias e amigos por causa de apoio a candidato A, B ou C. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que talvez trabalhar para o futuro, né? Eu acho que não há de ser diferente na comunidade do que é na sociedade como um todo. E não cabe a nós escolher quem é o presidente, quem é o governador, cada um dá o seu voto, como eu falei, dentro da pluralidade. E depois você leva essas pautas que são relevantes para nós, de combate ao antissemitismo, de melhoria do relacionamento Brasil com Israel, de defesa da democracia, de defesa dos direitos humanos, que eu acho que são nossos valores fundamentais, independente de quem esteja lá. Se houver uma convergência, tanto melhor. Se houver uma divergência, cabe a nós também deixar claro quais são esses princípios e valores e o que é importante para nós. Você tocou no tema Israel, que eu acho que é um tema sensível, até porque é importante, óbvio, que nós temos essa relação umbilical com o Estado de Israel, mas não somos representantes do Estado de Israel. Nós trabalhamos para a comunidade judaica brasileira. E, na sua gestão também, você acompanhou o crescimento do uso da bandeira de Israel em manifestações brasileiras. Não vou aqui nem colocar se é A, B ou C, mas enfim, manifestações do Brasil com bandeiras bandeiras de Israel e, na ocasião, bandeiras americanas também, até a derrota do Trump. Como você vê essa utilização das bandeiras de Israel nas manifestações? Olha, eu falei na época em que eu era presidente. Existe uma tentativa de apropriação desses símbolos que nos pertencem, que pertencem a nós que temos familiares, amigos que moram em Israel e nessa relação que não é uma relação de cidadanias. Nós somos brasileiros, mas que não há nenhum conflito em você defender a melhoria do relacionamento do Brasil com Israel. Ao contrário, é do interesse de todos que assim aconteça. Então, na época, eu fui à imprensa falar sobre isso porque essa apropriação é indevida, porque ela estava ligada, na grande parte dos casos, em manifestações antidemocráticas. Então, você via manifestações em Brasília ou em São Paulo ou no Rio pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal, pelo fechamento do Congresso Nacional a favor de uma intervenção militar com a bandeira de Israel, como se isso fosse algo que tivesse alguma relação e não tem. Então, a preocupação foi e tem sido mostrar que Israel é um Estado democrático, que nada autoriza essa tentativa de buscar uma identificação entre o Estado de Israel e atos antidemocráticos e por quem não tem nem autoridade, nem identidade, nem personalidade para usar esses símbolos. Então, é uma manipulação e acho que deve ser denunciada com todo vigor. Eu estou de acordo com você. Eu acho que realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fernando, e como surgiu essa sua indicação para a OEA, para a Organização dos Estados Americanos? Eu sei da tua atuação no American Jewish Committee, no AJC, que já te dá uma projeção internacional pela sua presença, mesmo o Memorial Foundation, que você é muito ativo, que é uma organização extremamente importante no mundo judaico, mas como você vislumbrou essa possibilidade e como foram os bastidores para essa sua escolha de um brasileiro numa organização que 99% fala espanhol, né? Eu acho que dentro da Conib a gente já deu uma dimensão maior para a projeção internacional do Brasil e da sua comunidade judaica. Então, fizemos o acordo com o American Jewish Committee, que nos permitiu uma série de iniciativas entre as quais, junto com a FISESP, levar missões de formadores de opinião, parlamentares, juízes a Israel, entre outras, na qualidade de presidente da Conib, eu também era o vice-presidente do Congresso da ECO Mundial e do Congresso Latino-Americano, fizemos a aproximação com a Anti-Defamation League, participando das suas atividades, então eu acho que isso deu para a Conib uma entrada importante em um outro nível de participação internacional e permitiu também a essas organizações e a outras comunidades judaicas conhecer melhor o que se passa aqui, porque há um interesse também, é a décima ou décima primeira comunidade do mundo em tamanho, e o Brasil, de alguma maneira, tem chamado a atenção por várias razões. Então, a partir daí, houve, em junho de 2021, a criação da função do Comissariado de Monitoramento e Combate ao Antissemitismo na OEA, e eu recebi um convite do secretário-geral, Luizão Magro, para ser, então, o primeiro a fazer parte disso. Eu acho que tem uma parcela aí de responsabilidade, chamar assim, por essa atuação na Conib, nesses organismos judaicos internacionais, e também acho que facilidade de idiomas, mesmo não sendo um nativo em espanhol, também dá para me comunicar bem em espanhol e falar com as comunidades do continente, lembrando também que a OEA não é apenas latino-americana, ela também engloba Estados Unidos e Canadá, fazem parte, são 35 países. Caribe também, que tem países de língua inglesa. É, todo o continente americano. Então, isso vem num movimento, que é interessante prestar atenção, de organizações internacionais e de países que criam os seus comissários, monitores, embaixadores, enviados especiais, os nomes variam conforme a coisa, conforme a circunstância, mas que leva a questão do combate ao antissemitismo para uma outra esfera. Quer dizer, ele é uma preocupação também dessas organizações e desses governos. Então, estou bastante à vontade nessa posição e buscando construir um mandato que faça sentido para a organização e para os Estados-membros, que, no fim das contas, são quem comandam a OEA. A OEA é uma organização dos Estados americanos, ou seja, dos países que compõem as Américas. Então, acho que é uma honra ter sido escolhido para isso, de ser um brasileiro para essa função. E estamos trabalhando e vamos continuar a trabalhar mais para que o antissemitismo, como a gente vê em outros países, não chegue aqui com a mesma força. Essa criação dessa comissaria, enfim, desse departamento, se dá em virtude de um crescimento do antissemitismo, na sua opinião, ou de uma, digamos, de uma pressão positiva das comunidades judaicas para que isso se tornasse algo mais público? Como você vê esse momento? Acho que não tem pressão. Acho que tem consultas, tem conversas, as organizações estão sempre em contato com a OEA, e agora eu estou conhecendo um pouco melhor como funciona também. Então, secretário é alguém que tem interesse pelo tema, que participa, que se preocupa. E eu acho que vem nessa tendência de levar essa questão para um outro patamar, para outros foros que o que as comunidades judaicas e as suas entidades fazem há muito tempo, elas não estão mais sozinhas nesse esforço. Eu acho que essa é a grande novidade. E independente de crescimento, eu não acho que há, em termos, por exemplo, se você pega os últimos dois, três anos, teve um deslocamento do real para o virtual em razão de pandemia, as pessoas não estavam tanto na rua, mas você tem novas fronteiras para o antissemitismo nas redes, seja da extrema-direita, seja da extrema-esquerda, podemos falar disso mais adiante, seja do jihadismo, mas que estão por aqui. Então, acho que a Argentina é o grande exemplo, com os atentados dos anos 90 contra a Embaixada de Israel e contra a Âmia, recentemente, nos Estados Unidos, vários atentados contra sinagogas e instituições judaicas vindo do que eles chamam lá supremacismo branco, que é essa extrema-direita que vê os judeus como agentes da, o que eles chamam da teoria da substituição, que é algo que supostamente estaria substituindo a população americana branca por imigrantes ou por refugiados e que, de alguma maneira, os judeus estariam facilitando esse processo. Então, acho que é preciso ficar atento, porque o repertório daqueles que praticam o antissemitismo está mudando, não é apenas aquele tradicional, mas ele tem novas facetas. Você falou do supremacista branco, que é uma coisa histórica nos Estados Unidos, vi de Ku Klux Klan e outros movimentos, mas isso parece que vem sendo importado. Não só para o Brasil, na Rússia, essa semana aconteceu um caso de um rapaz que entrou numa escola e matou 18 pessoas e tinha uma swastika, e aconteceu aqui, no interior da Bahia, essa semana, de um rapaz jovem que entrou com uma arma e se dizia contra os nordestinos, nordestinos, judeus, etc. Na Bahia. É? Na Bahia. Ele é do sul, ele foi morar na Bahia e acharam posts dele reclamando disso, de ter ido morar na Bahia. O pai é um policial e ele pegou a arma do pai e matou uma cadeirante, no interior da Bahia. Então, quer dizer, o Brasil, que é um país de maioria negra, ou maioria barda, mulata, enfim, a gente tem essa tradição e uma tradição maravilhosa da cultura negra, de repente ter o supremacista aqui acaba sendo algo bastante preocupante, né? Tem dúvida. Eu acho que, ao lado dessa tradição de integração e de assimilação no bom sentido, também existe, infelizmente, um racismo, alguns chamam de estrutural, o nome que se queira dar, mas que resulta na discriminação e na impossibilidade de acesso a uma grande parte da população brasileira negra, afrodescendente a postos de liderança ou de comando. E o mundo está integrado. Parece um clichê, um lugar comum falar isso, mas não tem dúvida. O pessoal olha na rede social o que está acontecendo lá e busca replicar aqui no pior sentido. E acho que as redes têm um papel nisso. Nessa função, eu tenho sido chamado para dar depoimentos ou palestras ou entrar em conversas e eu tive na semana passada, dia 16, nós estamos gravando no dia... 28, 29. Duas semanas atrás, no Congresso americano. Então, existe uma força-tarefa interparlamentar de parlamentares norte-americanos, canadenses, australianos, neozelandeses, etc. E eles querem integrar latino-americanos, me pediram que ajudasse a engrossar esse caldo. E teve uma sessão dividida em duas partes. A primeira, os enviados falavam sobre a situação do antissemitismo online. Era esse o item nas suas jurisdições. Então, estava a embaixadora Deborah Lipstad, que é do Departamento de Estado, estava o professor Kotler, que é do Canadá, Havanua Tishbe, que é de Israel, mora nos Estados Unidos, e eu. Então, cada um dando o seu depoimento. E na segunda parte, os executivos das companhias de tecnologia, Meta, Google, Twitter, TikTok, para falar sobre o que eles estão fazendo a respeito. E houve uma cobrança muito dura. Eu não tinha experiência ainda de participar de uma sessão parlamentar nos Estados Unidos e não tem meias palavras. assim, eles foram, como se diz, na linguagem mais comum, na jugular. E apertando os executivos, porque não há transparência. As redes, você conversa com os representantes, e lá não foi diferente, e eles falam, não, nós estamos cuidando, nós temos código de conduta, nós temos moderação, regras internas, mas você não sabe quais são os critérios que eles utilizam para isso, qual é o tal algoritmo que estimula o ódio, reprime o ódio, e foram dados exemplos concretos. Tem um parlamentar do Canadá, que é o Anthony Housefather, que mostrou um tweet muito antissemita, e falou assim, qual é a dúvida de vocês sobre o conteúdo antissemita desse seu tweet? e a pessoa ficou lá em uma situação até constrangedora, falando, não, não posso comentar casos individuais, etc. E você tem também contas de figuras públicas, por exemplo, o ex-presidente Trump foi removido, mas o Ayatollah Khamenei continua, e os postos dele são horrorosos. Então, não existe uma uniformidade de critérios, e a busca é justamente em países onde isso é permitido, eu acho que o Brasil é um caso, e a gente está trabalhando nisso desde a época da CUNIB, que a gente possa combinar essa autorregulação deles, que seja mais transparente, mais explícita, mais eficiente na remoção, na redução, enfim, na não reprodução desses conteúdos de ódio, e ao mesmo tempo que haja uma regulação pública. Se a gente está falando de rádio nos anos 30, de TV nos anos 50 ou 60, essas novas mídias também vão ter que de alguma maneira ser reguladas. Isso não quer dizer censura. Isso é um ponto importante, até porque aqui a gente já passou por isso, ninguém quer de volta ao período de censura, mas eu acho que pouco a pouco vai se sedimentando, e a gente viu na posse tanto do presidente do Tribunal Superior Eleitoral quanto na presidência do Supremo, os dois ministros, o Alexandre Moraes e a Rafa Weber falando sobre discurso de ódio, falando sobre combate ao discurso de ódio, sobre proteção à minoria, sobre combate à discriminação, então, eu acho que eu quero acreditar que esses temas vão ganhando pouco a pouco mais aceitação, tanto na opinião pública quanto nas autoridades, e acho que a gente tem um pouco de crédito, de responsabilidade sobre isso, de tanto que a gente vem batendo nessa tecla há tanto tempo, Conib, Fizesp e outras instituições. Quando você fala das redes sociais, eu acho que hoje é elas que monopolizam a comunicação de um modo geral, a gente fala um pouco também da DIP, daquela rede social que não está visível aos olhos de todos nós, mas existe um submundo das redes sociais, da internet, onde aí sim você tem uma militância muito forte de grupos de extrema direita, extrema esquerda, grupos antissemitas, racistas, alguém consegue enxergar essa DIP? Há um trabalho sendo feito para isso? Olha, eu conheço as pesquisas da professora Adriana Dias, da Unicamp, que se dedica a isso, e ela faz, acho que faz de uma maneira bem feita. O que a gente não sabe é dimensionar o alcance, porque também uma coisa é a pessoa que posta, que coloca para os seus, vamos dizer, fanáticos para esses grupelhos, mas a gente não tem o dimensionamento do alcance que isso possa ter, o quanto as pessoas sabem e têm acesso a isso, é claro, é muito grave, mas assim, eu me preocuparia mais com as redes abertas, onde você tem milhões ou bilhões de acessos e de reproduções, e isso tem um efeito concreto na realidade, porque o que começa na rede às vezes não termina na rede e se torna para algo concreto ou uma ação violenta ou algo que a gente tem visto aqui de pessoas que ameaçam e depois por vezes cumprem as ameaças, você contou esse caso da Bahia e é chocante, porque a pessoa deficiente não tem como se defender, não tem como fugir, não tem como ir embora e acaba sendo a vítima desse tipo de coisa, então eu acho que precisa ter uma chamada à razão desses executivos das redes para que tomem conhecimento e essa visão, isso eu pude perceber lá, não seja apenas dos seus países de onde elas estão sediadas, porque nos Estados Unidos com a primeira emenda, a Constituição, é muito difícil você ter um debate sobre esse tipo de restrição, mas esse quadro não se repete em outros países, em outras jurisdições, aqui no Brasil é um deles, praticamente todos os outros países das Américas, é que a gente deve exigir dessas companhias o cumprimento às leis locais e não apenas do seu lugar de origem. A Conimbe fez um bonito trabalho com a Fundação Getúlio Vargas de um manual, de um trabalho sobre discurso de ódio na internet, que foi capitaneado até pelo Dr. Rony Weishoff, que é um especialista na área e continua na Conib. Como foi esse trabalho, como surgiu e os resultados dele? Eu acho que a razão principal para esse trabalho foi a gente tirar esse debate do campo da retórica para o campo acadêmico do debate fundamentado. Você não tem uma definição legal, pelo menos no Brasil, do que é e do que não é discurso de ódio. E isso se presta a... Manipulação é uma palavra forte, mas se presta a um debate nem sempre fundamentado e razoável sobre os seus temas. Então, nós vamos procurar a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Existe um núcleo que estuda esse tipo de questão e a partir de pesquisas científicas sobre como o judiciário vem apreciando essas questões aqui, como um policial enquadra um caso como racismo, como injúria racial, como um promotor oferece ou não uma denúncia, buscar dar elementos para esse tipo de profissional para que conheçam melhor e saibam como agir em cada caso. Isso se desdobrou em conferências, em publicação de artigos, em publicação de um livro que a gente espera sirva de base para quem toma esse tipo de decisão e se concretizou com um passo além que foram assinaturas de convênios com o Ministério Público de Estados e da União. Então a gente assinou com o Ministério Público de Santa Catarina que é onde grande parte dos incidentes acontecem e a Conib continua assinando acho que Rio Grande do Sul com o Ministério Público Federal em São Paulo também a gente teve com o Procurador-Geral então acho que dentro daquela linha que eu comentei de levar o debate sobre o combate ao antissemitismo para fora da comunidade também a efetivação de medidas não pode ficar apenas sob a responsabilidade da Federação da Conib das outras federações estaduais nós precisamos ter aliados para isso porque isso demanda recursos demanda tempo demanda pessoas e se a gente pode ter o apoio dos Ministérios Públicos tanto na conscientização interna na educação dos seus integrantes como na tomada de medidas judiciais eu acho que é um avanço gigantesco a gente costuma dizer sempre que a gente toca no tema do holocausto o chavão nunca mais eu digo sempre que é o nunca mais contra ninguém não é só a questão do antissemitismo mas é do racismo da xenofobia da discriminação contra a LGBTQIA mais ou seja é uma briga única uma guerra única então eu acho que o antissemitismo neste caso pode também ajudar outras minorias o antissemitismo não a luta contra o antissemitismo outras minorias a se defenderem também eu estou de acordo e acho que a coisa não pode estar separada uma da outra acho que é uma tarefa importante é não permitir que o identitarismo extremado nos separe que é algo que também a gente já vê acontecendo em outros lugares especialmente nos Estados Unidos então você vai se lembrar quando a gente fez a convenção da CONIB em 2020 eu entrevistei a Barry Weiss que é uma jornalista era do New York Times saiu do New York Times por divergência sobre esse tipo de questão ela é polêmica enfim mas muito vocal sobre esse tipo de coisa e ela disse o seguinte olha eu estou disposta a entrar em todas as lutas que envolvam direitos de mulheres de minorias e citou vários casos como que você citou desde que eu não tenha que deixar minha identidade judaica na porta de entrada ou seja o antissemitismo tem que ser reconhecido como uma forma de discriminação uma forma de preconceito uma forma de racismo como o Supremo Tribunal fez no caso Elvanger aqui no Brasil e não deixado de lado como que às vezes você vê o racismo a xenofobia a discriminação e outras formas não você tem que nomear o antissemitismo especificar que ele sim é uma forma de discriminação e não importa se é mais ou menos quanto é a frequência ele por si já é um ato discriminatório e uma conduta que deve ser sancionada então sim vamos buscar aliados não pode ser uma defesa só da nossa causa e queremos que a nossa causa também esteja prevista na luta de outras minorias é um trabalho de construção não é trivial não é óbvio você vê em alguns setores nessa questão do identitarismo extremado uma visão por vezes de que os judeus não são uma minoria perseguida ao contrário agora são brancos são privilegiados são enfim chega até no caso de Israel a acusação de apartheid e é seria curioso se não fosse trágico porque você passou na classificação do nazismo de uma sub-raça como eles diziam um termente o último na escala da suposta antropologia nazista que era uma bobagem para um lugar onde agora o judeu é o super rico branco e privilegiado não tem lógica esse tipo de coisa então faz parte do trabalho também argumentar escrever debater acho que não tem porque fugir desse debate e provar que a discriminação não tem cara não tem cor não tem religião não tem rosto você é interessante que os judeus foram perseguidos por serem entre aspas comunistas porque Karl Marx o pai do comunismo também por serem os banqueiros ou seja o judeu de um lado é banqueiro do outro é comunista a questão é que ele é judeu eu acho que é por aí que está a questão e hoje em dia isso se vê muito na questão do Estado de Israel ele é colocado como se fosse o centro do mal no mundo o pior lugar em termos de discriminação se comparar a África do Sul que era epítome do racismo encrustado num sistema jurídico constitucional existente que evidentemente não tem correspondência com os fatos você só pode explicar isso pelo antissemitismo você ter a comissão de direitos humanos da ONU você ter a presença da Síria e de outros países que cá entre nós não tem termos de comparação com a democracia israelense também é preocupante mas já que você falou nisso na tua opinião antissemitismo e antisionismo são duas faces da mesma moeda são não são a mesma coisa sempre existem pessoas que não são sionistas existem judeus que não são sionistas nem por isso são antissemitas agora o que a gente vê não são sionistas mas não são antisionistas exatamente existiam correntes judaicas no começo estou falando agora no virado do século XIX do século XX que eram sim antisionistas não eram a favor da ideia tem o Estado de Israel isso hoje em dia praticamente não tem alguns grupos ortodoxos pequenos na margem na franja radical mas assim vamos falar do você falou do holocausto hoje a negação do holocausto que isso não tenha ocorrido também é alguma coisa muito minoritária então você vê um pouco no Irã você vê enfim em alguns setores mais radicais mas o que é mais frequente é a distorção do holocausto então você vai dizer bom talvez sim existiu mas talvez não tenha sido bem assim uma ruda base por exemplo talvez não tenha sido não tenha ocorrido tantas vítimas ou não foram só os judeus enfim esse tipo de comentário na questão do antissemitismo aí a pessoa vai dizer não eu não sou antissemita eu sou contra o Estado Israel isso não tem nada a ver uma coisa com a outra até tem amigos judeus isso é o álibi habitual e agora esse argumento a gente vê com outras minorias também houve um vereador aqui também que está sendo acusado de racismo e falou não tenho muitos amigos negros gente que trabalha comigo é curioso a gente ver a reprodução desse padrão agora e aí você tem que separar o que é uma crítica legítima que todo governo todo Estado está sujeito a gente também critica atitudes do governo brasileiro ou do governo americano ou seja o que for com uma que a gente chama os três D's quer dizer a demonização a deslegitimação e o duplo standard o duplo padrão é que você dizer bom então Israel é o demônio é o inferno sobre a terra onde os palestinos e os árabes não tem nenhum direito etc etc não deveria existir é uma excrescência isso você não ouve com outros Estados quer dizer mesmo em situações limite vamos pegar um caso corrente aqui que é na guerra na invasão da Ucrânia pela Rússia você ouve uma série de críticas à Rússia mas eu não ouvi em nenhum lugar falar assim bom a Rússia não deveria existir não vê em Israel isso acontece ou o duplo padrão de julgar atitudes de Israel com uma lente de aumento muito distorcida em relação a outros casos então a gente vê o que está acontecendo no Irã atualmente a manifestação das mulheres muito corajosas saindo à rua queimando o véu cortando os cabelos etc e se algo semelhante tivesse ocorrido em Israel que não é o caso você pode imaginar qual seria o tipo de reação hoje de manhã está valendo que o Irã bombardeou uma aldeia curda de onde veio essa moça essa moça que foi assassinada é curda era curda e a reação é muito tênue então existe realmente um duplo padrão e sim nesse caso vamos falar não apenas na questão do sionismo mas na crítica injusta e desproporcional à existência do Estado de Israel o tempo está correndo Fernando você teve antes do segundo turno da eleição do Chile você teve em Santiago acompanhando David Harris do Agency a Dina Siegel e tiveram com as duas campanhas tanto a do Boric a vencedora quanto a do outro candidato Casta exato o Boric agora teve uma protagonizou um momento aí diplomático complicado com Israel que foi num primeiro momento não aceitar receber as credenciais do novo embaixador depois houve um pedido de desculpas ele disse que por causa da morte de um palestino você acha que muda a política chilena na essência com a eleição do Boric há um crescimento de um anti-israelismo lembrando que o Chile tem 500 mil palestinos quer dizer uma sociedade importante dentro da sociedade chilena eu acho que muda mas não é uma mudança de 180 graus ou seja o Chile sempre foi uma questão complicada até pela presença de uma comunidade palestina forte e o tema não do antissemitismo necessariamente mas das dificuldades de relacionamento com Israel é um tema transversal no Chile que passa da direita à esquerda então nessa mesma viagem eu estive com a então vice-ministra de direitos humanos uma das missões do mandato da OEA é estimular mais países a adotarem a definição da ira sobre antissemitismo conto com satisfação que recentemente tivemos a adesão da Colômbia e da Guatemala que assinaram a adoção na sede da OEA com o secretário geral mas não houve receptividade ao tema mesmo sendo um governo anterior que era um governo de centro-direita se você pudesse qualificar assim então é difícil a gente já passou por algo parecido aqui quando uma indicação diplomática de Israel foi recusada pelo governo brasileiro e eu acho que o caso não chegou a ser recusada não houve resposta no jargão diplomático na prática esse embaixador israelense não foi recusado ele não entrou lá ele não foi convidado deve ir nos próximos dias mas sim o Chile eu acho que é algo que tem que estar sempre no radar porque a comunidade de fato se sente discriminada e as declarações do presidente do Chile reiteradas sobre Israel como um estado de genocídio um estado da apartheid só aumentam esse tipo de preocupação então acho que sim você tem hoje na América Latina muitos países que estão indo por este caminho a Colômbia também elegeu um presidente de esquerda pela primeira vez depois de muitos anos a Argentina hoje está com o governo mais à esquerda e a Argentina tem essa questão dos atentados que aconteceram em 92 e 94 e até hoje não houve uma solução em relação a isso você esteve recentemente na Argentina eu tive o prazer de estar com você você acha que em algum momento vai se chegar vai se punir alguém que tenha cometido esse atentado eu espero que sim mas eu temo que não acho muito difícil o tempo vai passando isso não ajuda e você vai tendo novas camadas sobre isso você vê a questão do procurador Nisman que também no dia que ele ia fazer um comunicado ao congresso também apareceu morto na casa dele também não se esclareceu já vamos para cinco anos disso nós tivemos com a filha dele numa outra oportunidade então não tenho expectativas positivas espero ser desmentido pelos fatos Fernando eu queria te agradecer pela tua presença aqui eu acho que dá para a gente ficar o dia inteiro conversando e não vão faltar oportunidades de a gente remarcar porque eu acho que esse tema do antissemitismo é um tema caliente no mundo há um crescimento efetivo e nós temos que debater e conversar bastante sobre isso muito obrigado por ter estado aqui conosco obrigado pelo convite e voltarei sempre que convidado e nós encerramos mais um Fizesp debate o nosso podcast da federação queria agradecer o Jairo Roizen que faz com que isso aconteça e convidar vocês a semana que vem estar conosco novamente muito obrigado e até lá o Jairo Roizen